E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo nesse canal pessoal e dessa vez vocês estão vendo pelo título que é um vídeo um pouco diferente que eu vou tentar trazer uma série nesse estilo no canal, beleza? Não sei se vocês sabem, mas o YouTube tá bem na moda com vídeos de react e eu não vi nenhum canal brasileiro fazendo react de algumas coisas de Roblox. E como vocês gostam de me ver sofrendo, tomando bastante susto, inclusive eu tenho que gravar o vídeo do elevador do terror, eu resolvi fazer vídeos de react de histórias de terror do Roblox que alguns usuários fazem. E enfim, se vocês gostaram dessa ideia, deixa o like e se vocês gostaram mesmo, eu vou fazer de outros estilos também de histórias, não só terror. Mas por enquanto o início aqui vai ser de terror e eu espero que vocês apoiem, beleza? Eu sei que muita gente não gosta de react, eu mesmo não sou tão fã de ficar assistindo react, mas como é uma coisa diferente, porque geralmente você vê react de vídeos que estão em alta fazendo sucesso no YouTube. Eu tô fazendo uma coisa diferente que é de vídeo de histórias do Roblox e aqui no caso é história de terror. Eu sou muito cagão, vocês sabem disso. Então eu espero que vocês gostem dessa ideia, se vocês gostarem eu vou tentar trazer uma vez por semana ou sei lá, duas vezes no mês, esse tipo de vídeo. Porque aí se vocês gostaram é porque vocês gostaram, né? Então por que eu não vou fazer se vocês gostaram? Ou se vocês gostarem? Eu não sei. Enfim, vai ser um videozinho com uma ediçãozinha também, não vai ser algo muito sério. E como os vídeos que eu tô vendo aqui, né? Não vi nenhum ainda, estou vendo esse pelo nome, né? Tá em inglês, provavelmente se tiver áudio ou texto vai tá em inglês. Eu vou tentar traduzir aqui direto, se eu não conseguir traduzir direto porque eu sou meio burro, né? Não sei tanto assim de inglês. Eu vou na hora da edição botar a legenda em português, beleza? Então vai dar um trabalhinho. Mas enfim, aqui vai ser um teste, vai ser o primeiro vídeo pra gente testar. E se você não conhece meu novo canal também, tá na descrição, tá com quase 10 mil inscritos. Lá eu posto muito vídeo de Tycoon, vídeos relacionados a construções do Roblox. Eu acho que se você não conhece, você pode gostar, beleza? Obrigado, vamos começar aqui, galera. Esse aqui vai ser do... como é que chama aqui? Babysitting, a Roblox Horror Story. É a história de terror no Roblox da babá. Babysitting é babá em inglês, né? Pra quem não sabe, babá. Babá que cura de crianças, né? E é uma história de terror dessa babá. E cara, já tô até todo me tremendo aqui porque eu sou cagão mesmo pra essas coisas. Mas vamos lá, vamos desistir não. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição pra quem quiser vir por lá também, beleza? Eu vou dar os créditos pro criador, claro, porque não deve ser algo fácil de fazer. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu vou pausando aqui. Ó, o iCharles Lopes. Acho que tá meio baixo, né? Isso. O iCharles Lopes na hora da edição também vai aumentar. Que criou, pelo visto. E eu vou pausando aqui pra gente ir vendo junto, pra gente ir lendo aqui. Eu ouvindo, né? Eu traduzindo. Babysitting. Olha essa música, cara. Pra quê? Já começou com uma música tensa aqui, galera. Ah, essa frase, essa música. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com a mão suando fria aqui. Até porque ele tá fria pra caramba aqui também. Ai, meu Deus. Isso. Já só... Quero nem ver. Vamos lá. Babysitting, a babá. Peraí que começou aqui. Vamos pausar. Vamos, 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 vamos. Vamos com calma aqui. O pai falou. Nós estamos saindo na semana para férias. Eu espero que você possa cuidar das nossas crianças e nossa casa. O pai falando com a babá. Isso aqui são os pais ou é o pai e a babá? Eu não sei. Deve ser os pais, né? Vamos ver aqui. Então é isso que ele falou. Beleza. E legal que ele faz jogando mesmo, né? Não é... Peraí. Quem que é isso aqui? Isso aqui é babá? Apenas não deixe nossas crianças entrarem no... Acho que é Ático. Ártico que chama. É aquela região... Acho que quem mora mais pro sul sabe o que que é. Curitiba tem bastante isso. É como se fosse... Em cima do último andar da casa tem um lugar que é tipo uma chaminézinha assim, ó. E lá fica o Ártico. O Ártico. Eu não lembro como é que chama em português. E é como se fosse um porão ou sótão. Eu nunca sei se o porão é em cima ou embaixo. Mas é alguma coisa assim. É o que fica em cima. Não é o que fica embaixo, não. Então ele já falou pra eu não deixar as crianças entrarem lá. Meu Deus. O negócio não vai ser tenso aqui, galera. Vai ter alguma coisa aí. Eita, que susto, cara. O cara já veio na minha direção. Achei que ele ia me dar um susto. Charles, ok. Tanto faz. Mas peraí, o Charles com a babá? Não entendi nada agora, não. Eu tô perdidão aqui, galera. Tá, ó. O Charles tá vindo. Tá, beleza. Ele tá aqui na cozinha da casa. A imagem tá ruim. Meu Deus, olha a cara do bicho. Isso é a babá? Isso é o quê, gente? Eu não sei. Não é possível que isso aqui seja a babá. Olha a máscara. E a imagem tá ruim assim, não é porque... Tá em HD. Vocês estão vendo ali embaixo. Tipo, alguma coisa na hora do que o cara gravou. Ele tá falando, uou, essa é uma casa muito mobiliada. Mais ou menos isso. Como eu disse, né? Eu não sei muito bem. Eu não consigo traduzir tão rápido assim. Então, é isso que eu falei. Acredita em mim. Se não for, eu corrijo na hora de edição. Então, ele falou isso. Uou, é uma casa muito mobiliada. Então, onde estão as crianças? Não sei. Criança falou. Estou aqui. Aqui aonde? Peraí, peraí, peraí. Ali. Niuk. Nossa, apareceu um negocinho na tela. Eu vi ali rápido. Charles, ó. Aí está você. Beleza. Niuk, Charles. Charles. What's your name? Tá, qual que é o seu nome, pequena garota? Então, ele não sabe que ele é cego, né? Porque apareceu na cabeça dela ali, mas, né? Enfim. Niuk. Ela falou. Eu sou Niuk. Siga-me. Eu mostrarei você o meu quarto. Não. Beleza. Não, o seu quarto. Your room. Então, ele é o babá. A outra criança aí. Meu Deus. Já. Esse é o meu quarto? Eu estou perguntando para ela. Beleza. Vamos parar aqui. Pera, tem que ser devagar, porque os Spags aqui não conseguem trazer todas as redes, não. Uou. Esse quarto é legal. Eu nunca tive uma TV ou um computador. Uou. Duas camas e postes. E tem o meu cartão favorito. Hora da aventura. Legal, cara. Legal, hein? Bacana, hein? Cartão favorito. Hora da aventura. Hora da aventura é bem legal. Beleza, ele está olhando o quarto dele aqui. Show demais. Ih, estou aqui suando fenda, cara. Estou aqui todo tenso. Ele está dando uma olhadinha no quarto dele. Ok. E aí? Está dando cabeçada no teto. Não sei porquê, né? Às vezes ele é um cara louco assim mesmo. Newki. I want to thank you for... Tá. Eu quero agradecer sua família. Ah, ele está falando com ela. Newki, eu quero agradecer sua família por escolher... Aí ele parou de falar, porque ela sumiu daqui. Newki? Onde você foi? Word? Eu não sei o que é isso aqui. Eu vou deixar na edição o que é isso aí. É estranho. Achei estranho, né? Ele falou estranho. Bom, já mostrou a casa. Tinha uma casa maior som... Meu Deus do céu. Ficou de noite. Olha a música, cara. Newki. Hora da janta. Ai, galera. Meu Deus. Por que eu fui reagir a essas coisas? Olha aí. Ué, rapaz. É uma criança só? Achei que eram duas. Childers. Children que são crianças, né? É verdade. Eu espalho do seu burro, burro. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, está de noite aqui já. Está tensa a situação. Eu já estou aqui com medo, porque vai acontecer alguma coisa bizarra aqui que eu... Nossa, eu não quero tomar susca. Eu não gosto de tomar susca. Eu não tenho pesadelo. Eu não fico pensando nisso em nada. Eu não gosto de tomar susca, galera. É simplesmente isso. Olha isso. Bem, bem. O que nós temos aqui? São as comidas, ah. Wow, eles têm muitos... Muitos, tipo, snacks. Muitos lanches aqui. Beleza. Tem muitos lanches aqui. Basicamente, tipo, o que está fazendo... O que está acontecendo que ela está demorando tanto? O que ela está fazendo há tanto tempo? Melhor eu checá-la. Beleza. Então, eu vou checar a menina. Pera aí. Agora eu não entendo nada. Babá, elas... Pelo histórico de terror. Eu achei que o Babá seria... Ou a Babá, né? Seria assassino. Tipo, mas ele está todo preocupado aqui mesmo. Ele está cuidando direitinho. Será que é o contrário, gente? Ai, meu Deus. Vai ser pior ainda, porque... Filme de terror que tem coisa de criança. Quem já viu o Grito 2 sabe o que eu estou falando. Meu Deus. É... É tenso. É algo que eu posso falar. É tenso. Newki. Newki. Where are you? Onde você está? Ai, meu Deus. Mentira. Ai, nossa. Pera. É meu coração. Ela apareceu com essa cara na tela e já me deu um G. Hey, Newki. O que você está fazendo aqui? Gente, eu estou tremendo aqui. Eu sou muito cagão, cara. Porque eu sou... Eu sou muito cagão. Não é nem triste a palavra. Eu sou muito cagão. Tá. Hey, Newki. O que você está fazendo aqui? Ela está chorando, cara. Olhando ali para a porta do quarto dele. E aí? Newki? Ela está entrando... Meu Deus. Vai dar alguma coisa ruim ali. Ela está entrando no ático. Ártico, não sei. E ela é proibida de entrar ali. Hey, come back. Pera aí. Volte. O seu pai, né? O seu pai. Acho que é o pai mesmo. Daddy é o seu pai mesmo. Diz que crianças não podem entrar no ático. E ela entrou. Está vendo? Ela vai mandar de cima. Ai, meu Deus. Mostra a cara desse jovem. Com essa máscara. Eu assusto mais com ele. Oh, meu Deus. Ele falou, oh, meu Deus. Cresceu alguma coisa aqui, galera. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que? Peraí. Era uma criança ou duas? Era uma, né? Child. Não era children. Tem duas dela ali. Ela matou ela mesma? Não, é o capiloto. Não é possível. Ai, meu Deus, gente. E aí? What? O que? O que aconteceu? Caramba, gente. Miyuki? Olha isso, galera. Olha a cara dela. Eu matei ela. Agora é sua vez de morrer. Meu Deus. Nossa Senhora. É meu coração. Vou voltar. Não, vou voltar. Olha aí. Olha o tanto de coisa de terror que tem, galera. Meu Deus. Se vocês quiserem que eu faça uma série, tipo, de reagir nessas coisas, eu vou fazer série reagindo. Isso aqui é do meu canal novo, inclusive. Quem quiser conferir, tá aqui na descrição esse vídeo do Vida de Padeiro. Mas, gente. Gente. Olha isso aqui. O que que foi isso no final? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui. Vamos voltar. Aí, beleza. Ela falou ali, ó. Ele falou o que aconteceu. E ela... Miyuki? Tipo... Eu matei ela. Agora é sua vez de morrer. Ela... Meu. De novo. Ela vira o capiroto, gente. Ela vira o tinhoso ali. Isso não é legal. Isso não é legal. E continua. Ou seja, tem continuação a história. Não sei se é aquela outra que apareceu a capinha ali. Mas, eu gostei. Por mais que eu seja um cagão. Que eu tenha me tremido todo de medo aqui e tomado um susto aqui nesse final. Não só nesse final. Eu tomei um susto em várias partes aqui do vídeo. Eu gostei. Eu acho que é uma coisa bacana. Porque, como eu disse, né. Eu não vi nenhum canal aqui no Brasil que faça esse tipo de vídeo. Reagindo a histórias... A coisas assim de Roblox. Principalmente a história de terror. Então, se você gostar. Eu vou continuar. Deixa o like aí. Fala o que quer que continue. E se você souber, né. Se quiser. Se ela tiver algum vídeo em mente aí. Pra eu reagir nesses estilos assim. Me manda também. Me manda no Twitter que é melhor. Porque no Twitter. O Twitter não censura os links. Aqui o YouTube. Ele deleta muitos links. E às vezes eu não vejo o comentário da pessoa por causa disso, né. Porque eu ignorei. Eu apaguei, não. O próprio YouTube faz isso. Mas é isso, meus amigos e meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Isso é bom de vez em quando eu faço esse tipo de vídeo. Porque eu tô gravando um vídeo todo dia no outro canal. E nesse daqui eu gravo dia sim, dia não. E o desse canal. Os vídeos desse canal. Eu demoro média de 4 a 5 horas pra editar. No outro canal. Eu tipo, fico um tempão pra gravar também. Além desse canal também. Fico um tempão. Às vezes eu gravo um vídeo de 30 a 1 hora. Pra dar um vídeo de 10 minutos nesse canal aqui. No outro eu tenho que ficar às vezes mais de 1 hora jogando. Porque minigame taikun. Quem conhece, né. Você fica horas jogando lá pra conseguir dinheiro e tudo mais. Eu fico bem cansado durante os meus dias. Por conta disso. Então de vez em quando. Às vezes eu nem posto vídeo nesse canal dia sim, dia não. Às vezes eu deixo dois dias parados. Às vezes no outro canal não vai ter vídeo também. Por conta disso, beleza? Mas esse tipo de vídeo assim. De vez em quando é pra relaxar. E pra fazer eu me tremer. Me cagar todo de medo aqui. Mas pelo menos a edição. Eu sei que vai ser mais tranquila. Então eu espero que vocês apoiem esse tipo de vídeo no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. E até mais. Fui!